E aí rapaziada, eu sou o Renan e sejam todos muito, muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal E dessa vez rapaziada, eu trago um vídeo que é simplesmente espetacular É exatamente aquilo que você leu no título, do nada, aconteceu uma bomba de lançamentos E pra vocês terem uma noção, são mais de 700 episódios só de One Piece nesse lançamento Fora que tem novas temporadas de Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, Black Clover, Solo Leveling, Attack on Titan e muitos outros animes Se você quer ficar por dentro de tudo que está acontecendo, assiste esse vídeo até o final, pois eu garanto que você vai gostar de tudo que eu vou mostrar aqui Mano, é simplesmente bizarro, esse lançamento quebra todas as expectativas Ninguém estava esperando por um lançamento tão grandioso Só pra vocês terem mais uma noção, são mais de 80 animes lançados E tipo, não é um lançamento de 80 animes que tipo, ninguém conhece São 80 animes e dentro desses 80 animes, tem animes muito famosos como os que eu já citei aqui na lista Mas enfim, antes de partirmos para o lançamento, se você é novo por aqui E quer sempre se manter por dentro e todas as novidades sobre o mundo dos animes Já se inscreve e ativa o sininho das notificações, pois toda semana Eu trago vários vídeos com conteúdos e novidades sobre One Piece, Naruto e diversos outros animes toda semana Então se você não quer perder nada, não esquece de se inscrever Inclusive, se você é novo por aqui e quer entrar lá no grupo do WhatsApp do canal Se torne membro e assim, você vai ter acesso não apenas a esse benefício Mas também a muitos outros, todos os benefícios estão aparecendo aqui atrás Se torne membro e eu estou te esperando lá no grupo E agora, sem mais de longas, vamos para os lançamentos E bem rapaziada, como eu disse pra vocês no início do vídeo É realmente uma bomba de lançamentos Dessa vez, foi o que pegou todo mundo de surpresa Porque ninguém estava esperando por isso Todo mundo sabia que, a cada período, novos animes são lançados Novas temporadas Enfim, mas o que aconteceu aqui é totalmente fora da curva E eu vou mostrar aqui agora pra vocês Bom, geralmente quando se pensa em assistir animes Principalmente animes dublados Geralmente as pessoas pensam em dois aplicativos Que a Netflix e a Crunchyroll E o motivo é muito óbvio A Crunchyroll tem simplesmente o maior catálogo de animes do mundo Enquanto a Netflix também está batendo na porta da Crunchyroll Por estar lançando todo tipo de anime na sua plataforma Mas algo que ninguém esperava aconteceu Bom, provavelmente vocês conhecem a Amazon Prime Video, né? Que é o serviço de streaming da Amazon Que eu acredito que muitas pessoas que estão aqui nesse vídeo Também já assinaram esse serviço Então, o que aconteceu é que o Prime Video Fez uma parceria justamente com a Crunchyroll E eu vou dizer aqui Essa parceria pode ter ferrado muito com a Netflix Porque os caras literalmente estão postando Todo tipo de anime agora na sua plataforma Enquanto vamos ver a aba de em breve aqui Como vocês podem ver aqui na tela A aba de em breve da Crunchyroll Mano, olha o que tem aqui Simplesmente solo leveling One Piece E não é qualquer... Não é tipo 10 episódios de One Piece Olha isso aqui Quando abrimos aqui a aba de One Piece Tá aqui em breve, né? Tá aqui O arco de Drejosa Que lembrando É um arco que... A Netflix nem chegou ainda A Netflix tá chegando no arco de Marineford agora E ainda vai lançar no dia 1 de abril Enquanto aqui Na Amazon Prime Video Já estão se preparando para lançar O arco de Drejosa Que começa aqui no episódio 747 E cadê? Vamos ver se vocês colocaram o completo Ah tá, só lembrando Não tá disponível ainda Ainda vai... Tá disponível Tá aqui Isso aqui é a aba de em breve Do Prime Video Meu Deus Olha isso Que... Não, é um One Piece completo 1088 episódios de One Piece O Prime Video Simplesmente vai colocar One Piece completo Na sua plataforma E eu tô realmente surpreso Porque quando eu tinha visto Aqui o lançamento do em breve No Prime Video Eu achei que só sairia até o arco de Drejosa E acabamos de nos surpreender juntos Eles vão lançar o One Piece completo Obviamente não é o One Piece dublado completo Porque a dublagem ainda não terminou Mas caramba Isso é realmente surpreendente Provavelmente a dublagem daqui Do Prime Video Só vai chegar Provavelmente No máximo até o arco de Poundown Eu acho que não vai estar dublado Nem até o arco de Marineford Porque a Netflix meio que sempre lança primeiro E eles não vão lançar A dublagem de Marineford primeiro Que a Netflix com certeza Mas vê Aqui também tem Jujutsu Kaisen E provavelmente são todos episódios de Jujutsu Kaisen também Aqui né Inventar Oculto Que é a segunda temporada É Jujutsu Kaisen tá completo aqui Tem Atacom Titan Meu amigo contra Anime Spy Family Boku no Hero Demor Lê Blue Lock Blue Lock É um anime que deveria ter na Netflix Se a Netflix tá perdendo tempo Porque esse anime tá bombando muito Black Clover Fire Force Rapaziada Doctor Stone Literalmente Que ela tá pegando os animes mais populares Da Crunchy E tão lançando na plataforma deles Olha isso É muito anime mesmo Enfim rapaziada Esse aqui é o anúncio Mais bombástico desse ano E se for considerar o ano passado Também eu acho que nenhum anúncio Vai bater de frente com esse Porque realmente são mais de 80 animes Com muitos lançamentos diferentes Então se você quer assistir anime Agora tem mais uma nova plataforma Que é o Prime Video Que tá chegando com tudo agora Pra ser a concorrência direta da Netflix Realmente as coisas agora Pra Netflix Ficaram um pouco mais complicadas Porque com esse lançamento O Prime Video realmente se coloca Em uma posição muito boa No mercado de animes Mas agora eu quero saber de você O que você acha disso tudo Por onde você vai estar assistindo animes agora? Vai ser na Amazon Prime Video? Vai ser na Netflix? Na Crunchyroll? Comenta aqui embaixo Qual o seu aplicativo preferido Por se não quero ler E responder o seu comentário E se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like Seu like é muito importante Pra dar esse vídeo a ser divulgado Aqui no YouTube E se você é novo por aqui Também não esquece de se inscrever Toda semana eu trago vários vídeos Com conteúdos no verdade Sobre diversos animes Então já se inscreve E ativa o sininho das notificações E assim Você não pede Nenhuma novidade E se você quer entrar no grupo do WhatsApp Também não esquece Se torne membro E assim você vai ter acesso A vários outros benefícios Além do grupo Enfim Muito obrigado por tudo E eu te vejo no próximo vídeo